Quarentou, quarentou e eu tô sem saber o que eu vou fazer, eu tô doidinho pra pescar, eu também tô Não tem jeito né gente, a gente tem que ficar em casa e respeitar as determinações do governo Pro nosso bem e pro bem do próximo O que que nós vamos fazer cara? Vamos fazer manutenção então do nosso equipamento que todo dia tava na água Olha o imundície que tá isso aqui gente Tinha umas minhocas aqui que parecia pré-histórica viu? É parecer da pré-histórica, que ela ficou aqui de baixo Tem muito milho, vou levantar esse aqui ó Olha aí, tem milho nascendo, quem pesca de serra sabe o que acontece Olha tem caranguejo cara, caranguejo vivo ó Olha já tem uns quatro dias que quarentou e o caranguejo tem mais de uma semana que eu não vou pescar E o caranguejo tá vivo, nós vamos colocar ele ali pra fazer a soltura dele lá no rio depois E é isso aí gente, vamos dar manutenção no equipamento Vamos fazer igual eu, aproveitar o tempo ocioso Mesmo tendo a loja, tem poucos clientes, pouquíssimos, porque não tá podendo pescar O que que eu tô fazendo? Minha equipe tá lá dentro da loja, fazendo a limpeza da loja Trocando o material de lugar, vendo o estoque pra quando a gente voltar ao normal E eu tô aí fazendo uma coisa que eu não gosto muito, mas vou aproveitar esse tempo meu ocioso E fazer a lavagem da embarcação piapara Pra que quando a gente sair desse negócio aí a gente esteja legal com a embarcação limpinha Pra aproveitar vários meses, vários dias novamente, se Deus quiser Então é isso aí, tempo ocioso, vamos pegar ele, tempo dentro de casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou lá limpar meu barco Depois vou dar uma limpeza nos meus equipamentos e deixar tudo em ordem Porque na hora que voltar ao normal tá tudo afiado Valeu galera! Vem, 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 vem Vem, 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 É rapaziada, isso não é fácil não, dá para passar uns dois dias aqui hein, melhor dar manutenção mais vezes do que deixar por muito tempo, olha aí, sujeira, ainda vão espregar ainda né, mas isso é bom para passar o tempo, tem muito tempo. Galera, segundo dia de limpeza do barco, a primeira parte já foi feita, que foi o grosso, tirando por baixo dos tapetes, limpando os tapetes, algumas manchas não saíram né, aqui pode observar que na borda do barco, que é suor com barro né, então como a gente tem que otimizar o nosso tempo, tem que ficar em casa, que é o necessário é ficar em casa, principalmente esses primeiros dias, a gente vai fazer a limpeza da borda com veja, olha, começou a sair ó, está vendo? Com veja é uma limpeza mais delicada né, vai te exigir um pouquinho mais de tempo, porque não saiu com sabão né, e agora como a gente tem que tempo, disponibilizar esse tempo para fazer essa limpeza, olha que maravilha ó, já ficou bem limpinho ó, né? Um pouquinho de veja, vamos fazer desinfetar tudo né, que aí a gente já deixa a embarcação pronta, para quando a gente for começar a navegar ó, locais que não atingiu, a vassoura não atingiu, agora a gente vai fazendo assim ó, só um tiquinho de veja que eu coloquei, olha aí para vocês verem, vou passar no banco também, né? Estou aí fazendo agora a limpeza por completa, para deixar a embarcação nos trinques, para quando tudo voltar normal, e vai voltar eu tenho certeza, e a gente vai falar muito, valeu galera! Galera, embarcação praticamente limpa né, eu não sou daqueles caras que deixa brilhando, tudo brilhando não, mas pelo menos tem uma limpeza né, a gente agora pode usar nosso tempo e desengripar WD-40, pode ser usado em quase tudo viu, é como se fosse um santo remédio, vamos usar na catraca né, para desengripar a catraca, é um lugar que vai água né, ó, a roda maluca muito importante ó, ó, como facilitou aqui ó, já deixar tudo desengriparadinho, e o suporte de guarda-sol, é uma porção generosa no suporte guarda-sol, onde que tem a manivela né, todos os locais, até no câmbio aqui a gente pode dar, na caixa de comando pode estar usando né, e no motor em geral, a gente pode estar usando na hélice, usando nas partes do motor, motor ainda não passei o produto para limpar ele não, mas estamos mostrando que pode ser usado nessas partes, e é importante você fazer essa manutenção, agora que você está com esse tempo, está em casa, está tranquilo né, e vamos ficar em casa cara, isso vai passar, isso vai passar, se Deus quiser, valeu galera! E aí E aí Tchau, tchau.